Black Clover não é bem-vindo no Brasil, por que será? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari que faz um vídeo pra vocês, hoje trazendo um vídeo talvez não tão bom para Black Clover. Talvez para você, eu não sei, vamos ver qual vai ser a sua opinião depois de ver esse vídeo. Mas é lógico, antes de eu falar, é novo no canal, bem-vindo, se inscreve aí embaixo, inscrito no Galáctico, manda um joinha e ajuda o canal. Black Clover começou a ser lançado em fevereiro de 2015 e se desenrola com uma história em volta de Asta, um jovem que sonha em se tornar o maior mago do seu reino. Existe apenas um problema, ele não consegue utilizar qualquer tipo de mágica. Felizmente Asta dá sorte, pois ele recebe um grimório do trevo de cinco folhas, incrivelmente raro e que lhe dá o poder anti-magia, ou seja, ele consegue quebrar qualquer magia. Será que alguém que não pode usar magia realmente pode se tornar o rei mago? Somente conferindo Black Clover pra saber. Uma coisa é certa, como em todo bom Shonen, Asta não vai desistir tão facilmente do seu sonho. Uma adaptação do mangá para o anime já está sendo feita pelo estúdio Pierrot, que começou a ser exibido em outubro, e está planejado aí 51 episódios, já está quase chegando aí nessa meta. Black Clover vende muito bem, mas vira e mexe, vira boneco de Judas aqui no Brasil, sempre malhado por ter muitos clichês similares a outros mangás e animes. Não vou entrar nesse mérito, mas deixo aqui no card um vídeo que eu fiz sobre Black Clover e seus arquétipos, explicando um pouquinho o que é arquétipo e o que é clichê. Então vale a pena você dar um cofere aí, se você é fã de Black Clover, assiste esse vídeo. Pois bem, estávamos lá no nosso grupo de WhatsApp, que se você ainda não entrou, o link está aqui na descrição, clica lá, vai participar do nosso grupo de WhatsApp. E uma imagem me chamou a atenção, uma votação criada pelo Eric Sousa, feito na página Mangás Brasil. Essa votação era sobre o interesse do público em comprar Black Clover, e o resultado foi espantoso, dá um confere aí galera. Eu não sei muito bem dizer o porquê dessa rejeição, eu estou gostando da obra, não acho nada mirabolante, mas consegue prender minha atenção, e não é conseguir enxergar nada que levou a essa recusa do público tão alta. Mas talvez não tenha a ver com a obra, e sim com quem vai trazer ela e a falta de sensibilidade para com os seus clientes. Isso não sou eu que estou falando. É unânime entre pessoas com quem converso a falta de um up e uma pessoa linha de frente para resolver certas coisas, certas perguntas que nunca são respondidas. Então não queremos bot, queremos uma pessoa linha de frente que encare, que dê respostas concretas, e que saiba como conversar com o público. Na sua opinião, qual o motivo dessa recusa tão grande para a Black Clover? Deixe aqui nos comentários, sabe porquê que eu estou falando isso? Porque eu sempre tiro print e fico mandando, mandando no e-mail, mando no Twitter ali. Nunca me respondem, mas eu mando, porque é o feedback de vocês, contam, vocês são os clientes, vocês compram os mangás. Então deixem nos comentários, por que você acha que esse mangá teve uma recusa tão grande por parte do público? Você vai comprar se vier? Se vai comprar, fale porquê. Se não vai, fale porquê também. Provavelmente eu já sei qual vai ser a resposta de grande parte de vocês. E se realmente uma grande parte das pessoas não comprarem, é um mangá que infelizmente vai acabar sendo cancelado, vai ter lançamentos bimestrais, trimestrais. E quem estiver colecionando vai acabar se dando mal. Abre o olho, editoras, abre o olho, chega de botes, olho no olho. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo ou não. Se gostou, manda um joinha. Se não gostou da notícia que Black Clover não é bem recebido, deixa um joinha também. E é isso aí, fiquem ligados até o próximo vídeo. Valeu e fui. E aí Obrigado.